Salvador recebeu hoje o primeiro Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Comunicação que debateu estratégias para combater as fake news. 22 estados brasileiros foram representados no primeiro Fórum Nacional de Secretários de Comunicação que aconteceu no Centro Histórico de Salvador e contou com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Hoje os secretários e secretárias de comunicação de todo o país se encontram aqui na Bahia e constituíram o Conselho Nacional de Secretaria de Comunicação para intercambiarem experiências para se fortalecerem entre si e para dialogar com o governo federal, com os governos dos estados. A criação do Conselho Nacional, a comunicação pública e o combate à desinformação foram os temas mais discutidos. A fake news destrói reputações, destrói vidas, destrói famílias e todos nós, não somente o governo enquanto representantes do governo mas a imprensa, principalmente a imprensa, pode ajudar muito e a sociedade de uma maneira geral.